Salve, salve família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e galera, dessa vez, peraí que eu tô arrumando aqui o negócio, pronto. Galera, dessa vez aqui um tutorial rápido pra vocês de como criar a espada lendária, tá? Eu não criei ela durante a nossa série porque eu queria gravar esse vídeo, eu queria gravar ele enquanto a gente criasse ela também, tá? Então eu procurei muito os itens que a gente precisava, não é fácil, não é rápido. Mas deu tudo certo no final, vou tentar evitar um pouco o mapa porque esse vídeo tá sendo gravado antes de eu mostrar como ficou a decoração da base, então eu não quero dar spoilers. Bom, basicamente, galera, a gente vai precisar desse pergaminho rúnico que a gente consegue comprar por 2 mil moedinhas lá no segundo NPC que a gente consegue no jogo, tá? Pra gente craftar essa arma, a gente precisa aí de um punho quebrado, de uma lâmina lascada, uma pedra preciosa, 50 barras de ferro, que é o mais fácil, e 10 pedras preciosas antigas, que também é muito fácil, tá? É só você matar esses bichos aqui ou achar uma na parede, assim, piscando, que você pega essas pedras aí facinho. Bom, eu tô aqui nesse lugar porque aqui é onde a gente encontra o primeiro item, que é o punho quebrado. Então a gente encontra nessas dungeonzinhas aqui do bioma de pedra. É... deixa eu matar esse povo aqui pra não me encher o saco. Dentro desses baús aqui, tá? Você vai encontrar... tem muita chance de encontrar aqui dentro, então tinha muita chance de eu ter encontrado uma aqui dentro também. Então fica quebrando esses baúzinhos aí que você vai achar, uma hora ou outra. Ou você pode achar também com 100% de certeza dentro de um... Sai fora, irmão. Sai. Dentro de um labirinto igual esse daqui, ó. Com quatro cantos e ele no meio, tá? Lá é certeza que vocês conseguem achar um. Então... Fica aí a dica pra vocês. E ele é geralmente encontrado dentro desse bioma mesmo, tá? Eu não sei se ele aparece... Deixa eu sair daqui. O povo infeliz... Me desrespeitando aqui na frente dos meus viewers. Licença, irmão. Eu não sei se esse labirinto específico aparece dentro de outro bioma, tá? Mas ele é... É fácil de encontrar e de localizar, tá? Ó, ele tem quatro cantos. A espada vai estar no meio, beleza? Então essa espada aí também é um dos itens mais fáceis de achar, tá? Pra ser sincero, eu já devo ter umas três ou quatro dela. Fora... Acho que eu joguei uma ou duas fora porque eu não tinha onde guardar. Então é facinho. Bora pro próximo item, então. Que vai ser a lâmina lascada. Bora pra lâmina lascada. Bom, galera. Então pra gente conseguir a lâmina lascada, a gente precisa achar uma construção igual essa daqui, ó. E a gente acha essa construção aqui no bioma de floresta, tá? Ela aqui no mapa fica exatamente assim. Um quadradinho, beleza? Fácil de achar também. Não é tão difícil. É... Eu encontrei a minha aqui. Eu encontrei inclusive duas. Você pode achar, se eu não me engano, até três no seu mapa, tá? Não é tão difícil real. E vocês podem tirar como base... Não, podem tirar como base não. Deixa quieto. Mas de qualquer forma, ó. Vocês vão encontrar essa pedra aqui, tá? E pra vocês conseguirem abrir essa porta, vocês precisam estar segurando uma florzinha dessa tulipa brilhante. Então você chega aqui com a tulipa brilhante perto. E ela abre. E a chipped blade, ela está... Ih, eu comi a tulipa brilhante. Fudeu. E a chipped blade está aqui, ó. Lâmina lascada, ok? Então, pronto. Já temos aí... É... Alguns itens que a gente precisa. Falta só um, que é a pedra preciosa. E de longe é o mais difícil de achar, tá? Deixa eu pegar uma outra tulipa que eu encontrei por aqui. Porque eu passei umas horas, sei lá quantas horas, procurando essa maldita pedra. Mas eu finalmente consegui achar, tá? Inclusive eu postei lá no YouTube um printzinho de quando eu achei. Porque realmente fiquei feliz. Então, bora até lá. Bom, galera. Agora pra encontrar a pedra preciosa clara, a gente tem que achar um labirinto igual esse daqui, ó. Pequenininho. Um pouco menor que aquele lá primeiro que a gente tinha mostrado. E com um baú cercado de madeira no centro, tá? Esse labirinto, ele pode tanto nascer aqui no bioma de floresta. Quanto aqui no bioma de pedra, tá? Não é tão fácil achar ele exatamente por causa disso. Por exemplo, como vocês podem ver aqui, ó. Eu procurei todo o bioma de pedra e simplesmente não achei. Procurei tudo e não achei. Então eu tive que procurar aqui no bioma de floresta, tá? E não é tão fácil assim quanto parece ser. Mas eu encontrei ele aqui bem perto já do bioma de praia. E bora lá, ó. O item fica aqui no baúzinho do meio, tá? Você só precisa vir aqui, ó. E ele vai tá aqui, ó. Pedra preciosa clara. Beleza? E agora a gente já tem todos os itens aí pra fazer a nossa espadinha. E aí basta você clicar aqui no pergaminho com o botão direito. E ele vai começar a craftar a espada. Essa espada é muito boa. Eu realmente não sei agora comparado aos itens atuais do jogo. Mas no começo era uma espada muito boa. Ela não quebra, tá? Ela é uma espada que não quebra. Ela dá 204 a 248 de dano corpo a corpo. 2.5 ataques por segundo. 62 de saúde máxima. 3 de vida ao acertar corpo a corpo. E 15% de chance de acertar. É... Para matar qualquer alvo que tenha menos saúde do que você. Então, assim. Como a gente tem bastante vida. Principalmente depois que você... É... Come os cogumelos e tal. Pra ficar com um pouquinho mais de vida. Essa espada aqui tem um combo muito legal, tá? Mas, igual falei. Comparado aos itens mais atuais. Eu não sei se ela vale tanto a pena assim. O bom é que ela não quebra. E isso é um diferencial muito legal. E é uma espada lendária. Então, você tem que ter. Porque ela é lendária. De qualquer forma, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham ajudado. Ajudado vocês a encontrar. É... Qualquer dúvida, manda aí nos comentários. Beijo no popote. Ui! Até a próxima. Até buguei aqui que eu tô com sono. Falou, galera.